Imagina nós dois lá na roça, juntinho e representando Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não almoça comigo, eu quero você Oh, não almoça comigo, forçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira, é isso irmão É a boiadeira, é isso irmão É a boiadeira, é isso irmão Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite alguém vai dançar a palavra Mas foi lindo meu quadro, você não vai esquecer Oh, não ouça comigo, eu quero você Oh, não ouça comigo, ouçando o bebê Toma coração, vá por volta, você vai ficar chonada Do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por volta, você vai ficar chonada Do que nós sabe fazer Oh, não ouça comigo, ouçando o bebê Toma coração, vá por volta, você vai ficar chonada Do que nós sabe fazer Toma coração, vá por volta, você vai ficar chonada Na boiadeira, bebê É a boiadeira Felipe Moreno Você vai ficar chonada Se não beber Bom demais Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ KNOX Tchau 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 Tchau